Eu? Matar alguém? Oh, não! Não será eu, Mario. Será você. Isso. Pois é, meus queridos. Adivinha, hein? Quem está de volta? Nosso encanador favorito. Aquele que enche o seu canal de strike e copyright. Só que não mais. Agora a Nintendo não pode fazer isso, ó! Bom, meus queridos e minhas queridas, o jogo que jogaremos hoje não é Super Mario World, não é Mario Galaxy e não é Kaiso Mario. Isso aí já tem muitos outros youtubers fazendo. O jogo que jogaremos hoje, na verdade, é o Super Mario 64, só que com uma pitada de .ez, tá ligado? Uma pitada de terror. Aparentemente, esse jogo aqui vão ter algumas diferenças do Super Mario 64 original. Eu não sei quais são, eu não sei o que me aguarda. Eu sei que finalmente poderemos aí se deparar com o nosso encanador favorito do mundo dos games, que é nosso querido Mario, não é mesmo? Vamos abrir essa bagaceira aqui. Ok, já começou engraçado isso aqui, porque na verdade não se trata de uma modificação do jogo original. Isso aqui foi feito pelo Unity. Ou seja, vai dar merda, porque pode ter James'Carrie, diferente do jogo original. Para uma experiência melhor, você deveria jogar à noite com as luzes desligadas, confere. Jogar num ambiente quieto, confere. Usar bons headphones. Aumentar o volume até o ambiente noise estar sendo ouvido claramente. E jogar sozinho. Então eu vou... Já vou ficar mais adequado, né? Pra jogarmos aqui com esse pelo. Vamos lá então. Press center to continue. Vou lá, velho. Eu cansei de enrolação. Bora, pô. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você não vai começar com essa putaria de hentai, né, velho? Agora começou. Super Mario 64, mas diferente. A gente vai comer a balsete. Até amanhã. Ó. Cacete. O bagulho já começou de vera diferente aqui, tá ligado? Olha isso, mano. Tá, gente. Só pode se mover para os lados. Entendi isso aqui. O que ele tá fazendo, velho? Tá transando com o Gumba. Ele não tá transando com o Gumba, né, velho? O que ele tá fazendo? Ele tá transando com o Gumba, velho? Ô, culpa. Sai daí, velho. Lega você tarado, velho. Eu vou arrancar essa porra fora, mano. Nossa, que bizarro. Tipo, ele inverte, tá ligado? Só que pra ir pra frente ainda é o D. Que coisa que eu fiz assim. Ai, meu Cristo. Tá, quem não percebeu ainda, a gente tá no Bob-omb Battle... Meu Deus do céu! Vocês tão vendo o que eu tô vendo, né? Eu não quero ir pra lá, não, velho. Nossa, que isso. Ah! Que que é isso, velho? Corujona, velho. Isso aqui tá muito pesado, velho. Entendi. Tem um Toad preso lá. Dessa vez não fui eu que prende. Ah, entendi isso aqui, ó. Bem sexy essa visão aqui, hein? Ó, a bomba dormindo aqui. Acho que eles gorfaram um pouco. Vão tá dar balada, tá ligado? É tudo gorfo. Não é sangue, não é gorfo, gente. Crianças, YouTube... Isso não é sangue, tá? Como eu tava tentando dizer, a gente tá na primeira fase do jogo, do Super Mario 64. Bob-omb Battlefield. A gente vai ter que matar aquele Rei Bomba lá em cima, safado, velho. Ah, mano, de novo esse... Mano, esses olhos na escuridão, velho. Porque é bizarro, velho. Não tem flashlight. Agora que eu quero a pouco do flashlight. O que foi isso, cara? Eu juro... Eu juro que eu achava que era o Sonic.ez. Mas não era. Mário, você pegou algo que eu amo. Agora é hora de você aprender como você vai se... Como se sente. Você vai perder algo que é muito precioso para você. Eu? Matar alguém? Oh, não. Não será eu, Mário. Será você. Isso. Essa porra é o Sonic. Definitivamente. O que o Sonic tá fazendo no meu jogo de novo? Quebre seus braços. Quê? Luigi, velho. Meu personagem favorito do Mario, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Pera aí. Nossa, eu vou ter que quebrar os braços do Luigi, mano. Não quero quebrar os braços do Luigi, velho. Eu gosto tanto do Luigi. Coitado, velho. Cara, esse Luigi olhando pra minha cara... Aqui, tome isso. Ah, obrigado. Aí, uma delas. Isso foi muito feio, velho. Isso foi feio pra caralho. What the fuck, velho? Aqui é só jogo de qualidade. Você tá ligado, né? Tá, quebra as pernas dele. Agora o bagulho vai ser Misery. Caralho, do nada. Do nada, desgraçado. Ai, não precisa berrar tão alto, filho da puta. Clique repetidamente para carregar. Nossa. Vou dar uma de Negan agora, tá ligado? Ter o walking dedos, velho. Ó. Nossa senhora, pera aí. Ele carrega pra caralho. Ó, ó. Ó. Tô clicando. Ó. Carregou? Foi? Bom, não importa. Ele vai sangrar o suficiente. Não tinha como apertar isso aqui, velho. Desgraça. Puta. Você vê o horário que ele acordou, né? Três da matina, velho. Bem feito pra caralho o jogo. Admito. Até nos visuais assim, ele é muito bem feito. Eles estão ficando piores e piores a cada noite. Tá bom, filho. Eu não sei o que eu tenho que apertar pra passar. Preciso fazer algo sobre isso. Está ficando tão ruim que eu mal consigo dormir. Não tem um botão. Ah, é o E. É o E. Perdão. É o E. O E você pulou o diálogo. Eu fiquei travado na porra do diálogo. Três da matina. Vai dar muito bom. Hã? Alguém tocou na minha campainha. Acho que eu deveria ver o que... Não, não vai ver. Finge que você está dormindo, viado. Bota um fone de ouvido. Nossa, você é muito idiota, Mário. Por isso que eu prefiro o Luigi, velho. O Luigi, ele é covarde, mas pelo menos ele vai passar. Ele chega lá que nem um Ghost Booster, tá ligado? Mata o fantasma. O Mário, não. Querido Mário, venha para o castelo. Já faz muito tempo desde que nós fizemos qualquer coisa juntos. Sinto muito sua falta. Se você decidir ver, tem algo muito melhor do que bolo desta vez. Opa! Hoje vai ter brigadeiro assado, velho. Eu adoro. Ah, sua querida princesa Tuts... Puta, é o Bowser. Eu imagino... Eu imagino os branheiros de plantão. O que eles imaginam no momento que eles estão lá? Se acariciando pensando na balsete. E quando eles eventualmente param para pensar... Pera aí, na verdade eu estou me acariciando pensando no Bowser. Me perguntam... Por isso que não come. Por isso que não pega. Por isso que só fica se fudendo. Isso é muito cabaço. Isso é muito cabaço. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou. Eu não sei o que significa, mas eu vou. Vai ganhar um tapa na orelha, Mauro. Vai ganhar um tapa na... Loading. Bela tela de loading, ó. Só o... O quintal do satanás aqui. Nossa, vocês viram? Apareceu 666 na porcentagem. Ah, não. Mentira. 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 Mentira que eles fizeram o FPS do Mario... Mano, isso aqui é genial, cara. Não. E isso aqui... Isso aqui... Meu amigo. Olha que sensacional, velho. A gente tá no mapa principal aqui, né? Tem até o... Nossa, eu juro que eu achei que era um rosto feio aqui, mas na verdade é aquela bombinha rosa. Dá pra nadar? Não dá pra nadar. Não dá pra nadar. Não dá pra nadar. Esquece. Esquece. Foda-se. Não dá pra nadar, gente. Ih, caralho. Ah, velho. Você tá de brinques, mano. Tá de brinques. Quem tem da referência? Quem tem dessa referência? Eu não vou falar mais nada. Por que você apagou a luz da desgraça? Ó, que narizão bonito, velho. Caralho. AAAAAAAA! AAAAAAAA! Qual é o problema, Mário? Você parece que você vê um fantasma. Porque a sua cara feia. Ah, não é nada. É. Acho que você me pegou fora de... Você me pegou de surpresa. Jesus Cristo, velho. Não precisa nem ser .ez pra essa desgraça dar medo. Olha isso! Ok, o que você disser, pequeno amigo. Ele me dá aquela frioz. Eu vou sair agora só pra sair de perto dele. Filho, você já deveria ter metido uma bota na cara dessa desgraça, velho. Dá pra interagir com ele? Meu, olha isso, velho. Tá, eu sei onde é o Bobão Battlefield, mas vamos dar uma explorada aqui, né, caralho? Ele não tá me olhando, né? Ah, tá. Se ele ficasse me olhando, eu ia ficar meio aterrorizado. E eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo real, velho. Porque não é muito legal você jogar um jogo da sua infância com a primeira pessoa, com uma lanterna, com um Toad desgraçado, pirocudo lá, com a cara do demônio. Entendeu? Não é uma coisa muito legal, tá? Será que dá pra ir pro estado especial aqui, velho? Não, não dá. Obviamente não dá. Droga. Entendedores entenderão, tá? Eu tô querendo explorar, velho. Tô querendo explorar o bagulho e porra. Tá, vamos pro Bobão Battlefield, né? Os caras colocaram a porta do Resident Evil, cara. Não faz tempo já. Ok. Som familiar é o suficiente. Gosto disso. Ah, fique fora do caminho fixo da fase que você vai se perder. Ai, Cristo! Ri da sua mãe! Não tem grade. Acende essa porra, seu desgraçado. Ah! Rei, Bowser. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui tá bizarro pra cacete, viado. Ai, eu tô ouvindo barulho! O que é aquilo? O que é aquilo? Nossa, é o Chochomp lá, velho. Caralho, ele tá dormindo. Ele tá com o olho fechado, velho. É, como é que é o nome desse bicho? Chen Chomp? Chen, não sei o quê. É o bicho lá que você tem que soltar pra liberar a estrela. Não acorde o Chomp. Ele odeia quando seu sono é perturbado. Acorda, filha da... Ah! Puta! Olha esses olhos, velho! Cusado. Ah! Ah! Tá. Aqui agora, vamos de contra, tá? Ó. Vagarinho. Agora pula! Ai! Olha, eu real tô ficando com medo. Eu não queria estar jogando isso sozinho, não, mas eu tô. Fazer o quê? Vou ter que subir, subir toda a floresta aqui. Tá, vamos. Ah! Filha da puta! Ah, mano, me fudeu os pulos, cara. Você tem uma escolha. O quê? Me cagar ou me mijar? Eu posso andar no pau ou eu posso pular por cima do pau. Qual é a melhor opção? Vou pular, não sou obrigado. Você acha que eu vou... Não importa, qualquer um dos jeitos era bom. Você ficou com medo, não foi? Ha, ha, ha. Ah! Ah! Meu nome... Ai! É bom, Sete! Desculpa, eu não vou me zoar, desculpa. Cuidado, escutar o quê? Os berro? Ai! Esse jogo fica com Jabzker na minha cara o tempo todo, velho. Ai, é o bom do gigante só. Calma, é só a bom do gigante. E aí, filho? Bora trocar uma ideia? Oxe, o que é isso? O que é isso? What the fuck, velho? O preço deve ser pago. Pode não ser a sua culpa, mas deve acontecer de qualquer maneira. Depende de você, Mario. Desculpa, filhote. Eu explodi do mesmo jeito, velho. Nossa. É estranho você ver uma bomba entrando na lava, é meio gordo, tá ligado? Ai! Pegou uma estrela. Ai, que alegria pegar uma estrela. Pegar a estrela. Vamos pegar, acho que é o nosso objetivo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Corre, pega a estrela dos iluminatins. Nossa, essa estrela tá meio puta, vocês viram? Tá, cadê esse... Ah, mano, o pau no cu já não tá mais aqui, tá vendo? Ai, ai! Vá para a Cucu Mountain. A Cucu Mountain é aquela montanha de gelo lá, né? A faz do gelo. Ó. Os homenzão de neve, velho. Coisa bonita. Vamos entrar. Ai! Para esse jogo, não para, digamos que é air. Encontro, pinguim, bebê e macho. Por que você pergunta? É muito mal e não é somente um bebê inocente. Mano, olha isso. Olha essa merda. As merdas vermelhas? Ah, não se preocupe com elas. Só estão aí para a decoração. A decoração é o seu rabo. Decoração é o seu rabinho de lado, velho. Seu rabinho de ladinho, mano. Eu vou pegar essas porra todas e que se dane, velho. Eu tenho que descer em algum lugar aqui, né? Não. Aqui definitivamente... Calma, Mario. Calma, Mario! Ah, é aqui mesmo. É tipo um negócio aqui. É um minigame que você desce a porra da montanha inteira, velho. É tipo o Bob Esponja do PS2. Quem já jogou, velho? Battle for Bikini Bottom, tá ligado? Ah! Ai, de novo essa desgraça! Oh, oh, oh! Tem uma moeda ali em cima, hein, velho? Tem outra moeda ali em cima. Vocês estão vendo a moeda ali, ó? Tem uma moeda ali. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Pronto. Tá, o que que tá escrito ali? Ai! Ah! Tá o pinguino aqui já, velho. A mamãe e os filhotes de Cruz Credo. Joga esse pinguim pra fora. Vai, será divertido. Mas é a mãe do filho da puta, velho. Olha a carinha dela, mano. Nossa! Cusão! Cusão! Rei o Bowser. Mano! Eu jurava. Eu achava que era um... Nossa, subir isso aqui seria foda, velho. Eu não vou nem pintar. É... Mano. Eu jurava que era um Goomba vestido de Deadpool, velho. Não sei se sou só eu que pensou isso, mas enfim. Acho que tem que pegar ele aqui, né? Ah, tem mais uma moeda aqui. Cinco de oito. Ah, vou jogar. Foda-se. Onde? Ah, morreu. Tia, desculpa. É, a estrela tá putaça, velho. Ai! Foda-se. Mano, eu tô sentindo que essa porra vai atrás de mim, velho. Essa merda vai atrás de mim, mano. Você fez. Você realmente fez. Vai, pega essa estrela. Você merece, mano. Olha a cara dessa desgraça. Rapaz, que jogo é esse, mano? O jogo tá muito bem feito, velho. Tá muito bem feito. Sensacional. Pô, tá saindo alguma coisa do lago, né? Eu vou ter que falar com o Putinho de novo. Por quê? Porque a gente é trouxa, gente. Tem que falar com o Putinho toda vez. Toda hora. Toda hora. Cadê? Ele tá aqui, né? Vai para Wump's Fortress. Wump's Fortress. Beleza. Suave. As setas amarelas vão te ajudar a guiar o caminho. Ah, tá. Essas setas. Entendi esses olhinhos na parede aí. Nossa senhora. Nossa. Eu não vou correr esse risco, velho. Entendi. Foi para o Acre. E não voltou mais. Tá bom. Santo Cristo, velho. Eu acho que eu tenho que ir no Stealth, né? Tchomp não é a única coisa que eu gosto de dormir. Eu acredito em mim. Eu aprendi da maneira difícil quando eu estava fazendo essa fase. Ok. Tá. Eu fiquei meio preso na cerca. Não sei se vocês perceberam. Mas eu fiquei meio preso. Que música é essa? É a música de Nana Neném? Sério isso? Aí você fode mais ainda com o jogo, velho. Caralho do céu, velho. Caralho do meu caralho. Aqui. Que o que, ô desgraça? Não dá para subir. Não tem muito o que fazer aqui. Mano, 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 mano. Esse jogo aqui, ele está muito bem feito, velho. Ele está muito macabro. Sério, velho. A gente zoa bastante, mas, mano, o jogo está bom mesmo, velho. Vamos de novo. Só que agora a diferença é que a gente pula naquelas graças. Ó. Tudo menstruado aqui, velho. Está naqueles dias a planta. Está naqueles dias. Agora fodeu. Nossa, eu vou ter que ruxar que nem um filho da puta, quer ver? Eu vou ter que ruxar que nem um filho da puta. Calma. Eu vou ter que ruxar, velho. Estou sentindo que eu vou ter que ruxar. Ui. Ai! É, eu não tenho que ruxar. Então ele não pode acordar, senão a gente morre. Não tem nem como fugir se ele acordar, tá ligado? Então acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pular e tenho que parar, tá ligado? Vamos tentar, ó. Ui. Isso, parabéns. Oi, filho. Tudo bom? Tudo bom? Pode me deixar passar, por favor? Já vi você? Já vi seu susto? Ó. Panelada em você aqui, ó. Panelada. Esse jogo é um jogo muito de filho da puta. Muito de filho da puta, velho. Ah, não. Pera. Ah, tá. Entendi o que esse jogo quer que eu faça agora. Tá me tirando, caceta. Aqui, mano. Joga muito, velho. Joga muito aqui. Eu sei todos os atalhos de todos os Kais e de todos os Mauro, velho. O bagulho pega fogo, velho. Parece que é desgraça de novo, não é? Eu faço o que agora? Pô. Nossa senhora. Peraí, e agora? Ok, você pode matar a coruja. Aperte o botão e acabe com isso. Não é como se tivesse uma maneira secreta de salvar qualquer coisa, afinal de contas. Peraí, eu imagino. Que foda-se. Nossa, vai esmagar a bichinha. Não é como se tivesse uma maneira secreta de salvar o botão e acabe 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 o botão. Que porra? Que isso? Que porra é essa? Eu acho que eu morri, gente. O que eu tenho que fazer agora, velho? Mano. Ai! Tá, eu vou tentar voltar, velho. Não tem muito que eu posso fazer aqui, né? Nossa, que desgraça, velho. Eu não consigo passar por cima. O bicho do cruz-crado vem atrás de mim, velho. O que eu faço aqui, caralho? Ali, ali, ali. O que é isso? What the fuck? Eu tô bugado. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa porra, velho. Vou dar game over nessa porra, velho. Ó, eu vou tentar passar pra lá, ó. Passou? Passou! Ai! Não dá, cara. O que eu faço? Entendi. Tá, aparentemente o que a gente precisa fazer vai pro inferno, você. Vai pra casa do satanás, isso. Ó. Isso aqui é aquele canhão. E a gente precisa atirar o Mario ali em cima. Por isso tem aquele rir ali em cima. E eu não tinha me tocado disso. Ó, não morre. Você vai direto pro canhão. Eu não sabia que tinha essa porra dessa mecânica de canhão, velho. Tá, vamos tacar ele lá, então. Bora. Como é que tá? Ah, tá. Ó. Certeiro o tiro. Certeiro. Essa mecânica de canhão é foda, velho. Do Mario 64, tá ligado? Você tem que mirar certinho mais pra cima pra você acertar. Eu achei que até a mecânica ia ser diferente, mas não. Tá, eu acho que eu tenho que atirar aqui, talvez. Na mosca! Olha só! Beleza, agora a gente ativa isso. Essa é a maneira de liberar o Pardal, de liberar o Iago do Aladim, tá ligado? É basicamente isso. Ó, uma estrela boa, velho. Eu só peguei estrela.ez, agora a gente pegou uma boa. Entendi. Cai aí. Ah, não, não, não. Você de novo não, velho. Ah, de novo essa porra, mano. Como que eu volto? De novo ele me fodeu com F maiúsculo. Tipo, puxe pra onde, filho da puta? Acho que eu entendi que desgraça que tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que empurrar pra fora. Mas pra onde que eu empurro isso, velho? Mario o quê? Vai, 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 filha da puta, vai, filha da puta, vai, filha da puta! Ah, consegui! Consegui, consegui, ó, ó. Agora fodeu, velho. Ali pra cima vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim. É, não deu ruim. Deu muito ruim! Tá, não é pra ir pra lá. É pra ir pra outro lado. Aonde, cacete? Nossa, fui lá pro infinito... Ah! Ai, não! Ele tá aqui! Jesus, o que que aconteceu, velho? O que que aconteceu nessa porra, velho? O que que aconteceu nessa porra? Mano, você entendeu isso que aconteceu, velho? Não entendi nada. Pelo menos eu tô certo, eu acho. Mas tem que sair que nem um desgraçado depois. Bora de novo, velho. Bora de novo. Vai se foder você, vai tomando seu cu, vai se lascar. Ah! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só que tem. Atendi! Atendi isso aqui, Mauro. Atendi. Tomar no cu que é bom, você não quer, né? Sou safado, filha da puta! Não, 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 não! Ah! Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso? Eu não sei o que que é. Eu tô seguindo reto. Eu tô seguindo reto. Eu ia tentar ir pro outro lado, mas... Ai, pau no meu rabo, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não, 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 não! Não! Caralho! Ah! Caralho, que porra! Tô indo. Eu só tô indo, velho. Eu só tô indo, cuzão. Caralho. Ah, tá. Entendi. Agora o jogo tá indo sozinho. Eu não tô fazendo mais nada. O jogo tá indo sozinho. Mamma mia! É. Acho que o jogo decidiu que foda-se, né? Opa, escapamos. O que que aconteceu? A gente saiu, não pegou nada, não... Eu vejo que você não acontece. Qualquer dúvida, o jogo advocacy. Você não está esquecendo, não? Nossa! Ah, esse tá toscão, velho. Esse tá toscão, Walking Dead do caralho. Deixa o feio da desgrama, velho. Pô, já é um trouxa, né, velho? Ai! Não, desculpa! Ah! Eu não sou Deus. Alfinetadas em Sonic.ez, você diz? Nossa! Jogo desgraçado, mano. Acho que acabou, né? Primeiro de abril, o update real vai vir em breve. Enquanto a maioria das coisas nesse update eram só uma piada, muitas... Eu não achei piada, não, velho! Eu não achei piada, não, cara! Eu achei uma bosta! Como a Cinematic serão parte do jogo real. Ah, chorar acho por um bom amigo meu, tal, tal, tal. Pela ideia... Ah, então, ó, vocês já sabem quem xingar, tá? Pela ideia da cabeça do Mauro, tá? Vai xingar ele. Se você quer ficar atualizado no progresso do jogo, então clique no show links, ok? Sempre já se quer, eu prometo. Obrigado por jogar. Tá bom. Ok. Bom, aqui estão os links, ó. Tem até servidor do Discord, tem canal do YouTube aqui, tem Twitch, tem Gummy Punch aqui do game Jouturo. Delícia, feedback vai ser deixada na página do Discord. Ó, quem quiser tá aqui, o convite. Vou colocar no navegador de vocês e entrar, tá bom? Por fim, eu acho que é isso, né? Agora acabou. Aê! Jogou! Rapaz, não vou mentir, gostei do jogo, cara. Gostei real do jogo, velho. Achei bem legal, mano. Obviamente, como vocês viram, o último update foi atualizado, na verdade, foi no primeiro de abril, né? Ou um pouco depois. Eu baixei isso aqui, tipo, ontem, tá ligado? Um dia antes de eu estar jogando isso. E... Cara, foi bem bacana. Eu gostei bastante, bem, muito bem feito, muito bem bolado. Teve umas zoeiras bem engraçadas, mas o jogo em si me deixou com o cu da mão, velho. Não nego, não. Enfim, vocês gostaram? Já sabem, deixem o like no vídeo. Eu não peço o like antes, porque o like tem que vir depois. Afinal de contas, não faz sentido vocês não darem like no vídeo se vocês não assistiram o vídeo, correto? Aliás, não faz sentido vocês darem o like no vídeo se vocês não viram o vídeo. Então, no final, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E a gente se vê por aí, ó. Mauro.ez. Melhor jogo da humanidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti